Então, contextualizando, em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde declarou o surgimento de uma nova doença provocada por um vírus do tipo coronavírus, a Covid-19. Foi considerada uma emergência de saúde pública de interesse internacional com alto risco de se espalhar por todos os países. E em março de 2020, a OMS avaliou que a Covid-19 caracterizava-se como uma pandemia. Em Manaus, no estado do Amazonas, mais especificamente, nós tivemos no dia 17 de março o decreto governamental colocando lockdown aqui no nosso estado e no nosso município. Então, nós tivemos ao longo do ano de 2020, no ano de 2021 e também agora no ano de 2022, perpassando por diversas situações em relação à Covid-19. Uma dessas situações que ocorreu foi o isolamento social, que impactou e muito na saúde mental das pessoas. Impacto esse que nós estamos sentindo até hoje no nosso cotidiano. Então, o que vocês, Mayara de Fimbach, Ana Tainá, consideram como importante quando a gente fala em saúde mental nesse período de pandemia? Como que estava a saúde mental das pessoas? Vocês, enquanto psicólogas, atuantes durante esse período, o que vocês sentiram do público, das pessoas da comunidade em termos de saúde mental durante esse período? Não há como negar que nós enfrentamos uma pandemia. Nós já temos uma situação em que há um acúmulo de pessoas procurando serviços da psicologia e, a partir de 2020, isso duplicou. Pelo menos, 100% a mais do que era antes da pandemia. E todos chegavam com a notícia de que estavam com ansiedade, com depressão, com muito medo, medo de uma coisa palpável, medo de morrer. E eles, as pessoas pediam, imploravam para que nós fizéssemos o atendimento. A partir de uma decisão do nosso coordenador, nós passamos a atender preferencialmente o público fametro. Naquela ocasião, eles tomaram todas as nossas vagas para atendimento de pessoas ansiosas. Sim, não só passamos como não devemos esquecer que passamos, né? Por uma pandemia. E que ainda estamos sentindo os efeitos e as consequências disso. E a clínica, sim, a clínica Fometro, houve essa demanda. As pessoas chegavam com queixa de ansiedade, depressão. E assim, eu já sofria antes, mas depois da pandemia, é a fala que mais se aparece, depois da pandemia. E isso em todas as faixas etárias. Adultos, adolescentes, crianças, todos com a mesma demanda. A gente percebe que a depressão, por exemplo, de acordo com a própria OMS, ela é uma das doenças mentais mais comuns no mundo. E até 2030, a expectativa é que se torne a principal. Em um relatório que foi divulgado em 2017, o órgão apontou que existíamos cerca de 322 milhões de pessoas sofrendo com depressão no mundo. Imagine agora, em 2022, após esse período pandêmico. Por exemplo, no Brasil, o índice de depressão ainda é muito maior do que a média mundial. No mundo, a média é de 4,4 pessoas, 4,4% das pessoas sofrem de depressão. No Brasil, essa média é de 5,8% da população brasileira sofrendo de depressão. E que, possivelmente, esse índice deve ter aumentado durante a pandemia. Sem dúvida nenhuma. Aconteceu e continua acontecendo, bem como vocês falaram. Não terminou o problema começado com a COVID. A COVID, ela vai assustar a todos nós, enquanto nós não tivermos certeza de como essa doença chega até o ser humano. Nós procuramos medidas paliativas e medidas técnicas, através de vacinação em massa, separação, 2 metros de distância entre um paciente e outro, e uma pessoa e outra, e uso de álcool em gel, e lave as mãos, e use máscara, e fale com todas as pessoas, e procure mais alguém, enfim. A pandemia de COVID-19 mudou nossa forma de ver as coisas no mundo. Mas não mudou de uma forma benéfica. Não adianta procurar a parte bonita dessa história, que não existe. O que ela fez foi mudar a nossa forma de ver o perigo que representa uma doença invisível. As pessoas eram hospitalizadas, iam para a UTI e morriam. O fato de nós seguirmos naturalmente por esse caminho, os hospitais se transformaram em locais de morte. E as pessoas que estavam lá, trabalhando, estavam naturalmente condenadas a morrer também. E como ficamos nós? Como é que nós vamos enfrentar uma situação em que nós não temos, eu próprio, eu sujeito, não tenho armas para lutar com isso? A depressão se dá por isso. Porque o sujeito não sabe como lidar com o medo que lhe aflige. Eu acredito que não é só não saber lidar, mas é o fato de isso ter acontecido de uma forma muito abrupta. Então, assim, num dia nós estávamos muito bem, vivendo socialmente, tendo o hábito, como todo bom brasileiro, de abraçar, de beijar, de ter relações próximas. E de uma hora para outra, pronto, tudo fechado. Isolamento social. Até o dia 14, 15, mais ou menos, de março, estava tudo aberto, funcionando normal, a vida estava normal, festa. E no dia 17, pronto, já fechou tudo. E lidar com a mortalidade não é uma coisa que a gente lida com facilidade. Nós não lidamos com ela, ainda mais dessa forma. Porque a pandemia ainda apresentou outras coisas que nos distanciaram e que nos machucavam muito, como a falta de velórios. A falta de cumprir o ritual de despedida, né? O quanto que isso afetou as pessoas? Afetou as pessoas, até algumas pessoas têm dificuldade para entender que aquele ente querido, aquela pessoa querida, foi embora, porque não teve nada. Ela não viu, não viu indo para o hospital, não viu no hospital, e depois não viu, nem a despedida, não teve nada. E aí o professor lança a informação de que nós, no Brasil, a depressão é maior do que o resto do mundo. Mas é porque nós abraçamos, nós beijamos, nós gostamos de sentir o nosso amigo perto de nós. É o jeito caloroso brasileiro. É o jeito caloroso brasileiro. É natural, não quer, não tem conversa. Chegou perto, a gente abraça. E isso é da maneira de sermos. Acontece na praia, no rio, em qualquer lugar, nós somos aqui do interior, é tudo igual. E o brasileiro é, então, um ser de afetos, muito mais do que o resto do mundo. Então vejam que, além de ter perdido essa parte mais afetiva, socialmente, ainda estávamos passando por perdas. Então vejam que eram realmente situações vivenciadas que causavam um estresse emocional muito forte. E, logicamente, você sofrendo um estresse emocional forte e durante um longo tempo, isso vai trazer impactos na saúde. como depressão, ansiedade, pós-traumático, estresse pós-traumático muito forte. Então nós temos situações que convergiram justamente para a não saúde mental das pessoas. Eu não sei se vocês viram ontem à noite que começaram a anunciar no jornal, na televisão, que provavelmente, provavelmente, dentro de uns 15 dias nós teremos um outro boom de doentes. Na verdade, está acontecendo em outros países. Já estão nessa situação. Então, o Brasil nem ao menos descobriu que terminou, entre aspas, a pandemia e já vamos ser submetidos a outra situação de risco. Porque diz que essa mutação não está, não se consegue enquadrar no resultado positivo que a vacinação deu até agora. E a gente, os especialistas, quando a gente vai ouvir algum médico, infectologista falando, ele fala que a gente vai ter que lidar, não vai acontecer, a Covid não vai sumir. A gente vai ter que lidar através de todos os métodos que a gente conseguir para se adaptar a ela para que ela se torne cada vez menor. Mas ela não vai acabar. Então, pós-pandemia, não é uma possibilidade agora. Até porque, como eu comecei falando, é importante a gente pensar em refletir sobre, porque não tem nada de bom. Não é trazer algo de bom. Mas é que também a gente não possa fingir que nada aconteceu. Pois é. Tem uma situação interessante, porque eu tenho percebido que muitas pessoas também se cansaram um pouco dessa questão da pandemia. Se cansaram, em que sentido? Cansaram de usar máscaras, estão cansadas de não poder abraçar, estão cansadas de não poder beijar, de tocar. E isso também causa um certo estresse nas pessoas. Aquilo que eu tanto quero, aquilo que eu tanto almejo, e ainda tem esse fator impeditivo, isso faz também com que as pessoas, de uma certa forma, comecem a pular um pouco daqueles cuidados que tínhamos que ter há algum tempo atrás. E que agora parece que se relaxou um pouco em relação a isso. não há como dizer que isso não está acontecendo. Mas eu vou ter que fazer uma confissão para vocês. Eu estou bastante inclinada a crer que nós podemos fazer manter uma posição em frente à pandemia diferente do começo. não é preciso tanto aparato. Nós podemos escolher, por exemplo, o álcool, o uso do sabonete após cumprimentar as pessoas e deixar de lado a proximidade. Mas eu nunca acreditei muito no uso das máscaras. Porque elas representam uma uma ideia que não pode ser comprovada. Porque tem máscara de pano, máscara de algodão, máscara de papel e a N95 que é inacessível para a maioria dos brasileiros. Então, essas outras não são máscaras. É apenas um pano que a gente está usando no rosto. Eu, por exemplo, eu não me dou bem com a N95. Por que que eu não me dou bem? Sou asmática e eu tenho dificuldade de respirar. Quando eu ponho a N95 eu fico muito mal. E, além disso, eu descobri com a pandemia que uma coisa que eu sempre achei que eu tinha cabeça pequena. Eu descobri que a minha cabeça é inóvel. Então, eu sempre machuco o ouvido aqui atrás. Aquela borrachinha machuca. Deve encontrar alguma coisa melhor. Logo, alguém tem que dizer para a gente que existe um caminho melhor. Então, vamos pensar o seguinte. Se para nós, enquanto adultos, é uma situação difícil de lidar e que temos consequências disso até hoje, como que foi esse período, por exemplo, para crianças e adolescentes? Então, quando a gente fala de crianças, adolescentes, jovens, é porque pressupõe-se que eles ainda não possuem a mesma maturidade de um adulto. E o adulto, apesar da maturidade que o tem, sofreu bastante com o período pandêmico. E as crianças que perderam o contato escolar, que é aquele contato quase que primário com a sociedade? Ali, a partir da escola, onde a criança começa a desenvolver suas relações com o meio social, onde ela começa a sair do seio familiar e se relacionar com o outro. E naquele momento, no período de pelo menos dois anos, onde as aulas se tornaram de forma remota e livre, daí perdeu-se esse contato social. Isso poderia trazer algum impacto nesse desenvolvimento emocional, social, da criança e do adolescente? Poderia, sim. A resposta é curta e simples. Poderia, e trouxe. Agora, as crianças pequenas, aquelas que estavam no jardim, no jardim, primeiro ano, essas crianças gostaram de usar máscara. Não porque elas estavam se protegendo, mas porque era a máscara do super-herói. Então, elas gostaram mesmo. As crianças, não notei assim isso. Mas, eles não reconheciam depois de meio ano as pessoas atrás das máscaras. Nem eu também. Algumas pessoas que usavam a máscara normalmente, inclusive eu, na época, usava também, a gente perde a noção de como é o rosto da pessoa que está ali conversando conosco. A pessoa, é você? Nunca pensei. Mudou a forma como a gente se comunica. Quando a gente pensa isso em relação à psicologia, nós já estudamos inúmeros, tem inúmeros estudiosos que se debruçam sobre isso. As crianças que estão em hospitais, qual é a relação delas com essas pessoas? Como é que elas veem essas pessoas? Como é que essa parafernália do hospital afeta o desenvolvimento da criança? Enormemente, desde o recém-nascido. E depois a gente passou por isso com toda a população. Então, ele saía com o pai e a mãe e todos na rua estavam mascarados. Como é que ele via aquilo? Era todo mundo bandido ou eram os mocinhos que estavam na rua? As crianças relatam isso. Eu não sei mais fazer diferença deste sujeito e desse. Lógico que não com essas palavras. É mocinho, eu tenho medo. Quando chego na clínica a palavra medo permeia a máscara o uso da máscara. E tem também a questão ao medo que a criança desenvolveu das relações sociais. Exatamente, da proximidade. Da proximidade. Há crianças que chegam na clínica que não conseguem ir para a escola. Que choram antes de ir para a escola. Passaram dois anos em casa sem contato apenas com a família. A gente teve um caso aquele que a gente relatou na semana passada da paciente de dois anos que foi durante a pandemia ela não tinha contato com criança alguma só com os pais porque ela não começou a estudar e durante a pandemia ou seja os dois primeiros anos da vida dela ela passou numa pandemia em casa. Até teve relativamente recente uma notícia que saiu na mídia nos canais de comunicação que em Recife numa escola 26 alunos ao mesmo tempo tiveram crise de ansiedade e tiveram que ser atendidos de forma emergencial pelo SAMU. Poderíamos dizer que de alguma forma essa crise de ansiedade coletiva é uma consequência desse período pandêmico e de isolamento social? Não possível. Na verdade a Ana Tainá tem uma experiência para nos contar sobre isso. A ansiedade principalmente em adolescentes e crianças cresceu muito principalmente a volta de tudo e quando eles estavam em casa esses dois anos foram dois anos ou pelo menos um ano e meio na frente de uma tela o dia inteiro sem contato sem fazer nada há crianças que relatam na terapia que nunca brincam que não brincam se a gente perguntar o que você brinca em casa eu não brinco em casa eu só brinco aqui crianças temos casos de crianças que escolheram não falar mais não falam não falam mais não falam mais não querem mais falar e o brincar é extremamente importante para o desenvolvimento infantil e não brincam crianças que não brincam que passam o dia no celular você pergunta o que faz ela relata eu assisto a videoaula e eu brinco no celular o dia todo aí depois de dormir aí no outro dia assiste a aula brinca no celular e aí a gente fica pensando nisso que o professor traz 26 crianças ao mesmo tempo no mesmo colher tendo uma crise de ansiedade sim pode acontecer isso pode como é que foi o start nós não temos a notícia de que matéria é ela mas provavelmente se falou desta doença foi na matéria diz que foi uma aluna um aluno não lembro que começou até a crise e aí foi um outro foi gatilhando exatamente porque há muitos anos atrás falava em efeito demonstração quando a gente vê alguém mal a gente ou ajuda ou então passa mal também que é bem razoável e aí as coisas vão acontecendo e aí nós tivemos 26 crianças óbvio que aconteceu um start e o start está ligado ao psiquismo sim está por isso a gente discute aqui para você interessa alguma coisa ligada ao psiquismo você gostaria de saber de algum aspecto que é ligado ao psiquismo fale conosco mande uma mensagem diga o que você quer saber que nós conversamos e vamos pensar o seguinte depois que a gente fala tudo isso discute sobre a questão da saúde mental mas uma coisa que com certeza os nossos ouvintes eles devem estar se perguntando tá mas o que que a gente pode fazer né passamos por esse período de pandemia sofremos né algumas situações estamos com a nossa saúde mental debilitada e o que que nós podemos fazer perante isso então vou eu mesmo o que nós podemos fazer na verdade cada um de nós tem obrigação obrigação de olhar para si mesmo como é que eu estou me sentindo por que que eu estou assim por que que eu estou assado uma vez que você descubra que algo em você não está como era antes procure alguém para conversar alguém da área psí lógico alguém da área psí por que que eu abro a minha boca e digo isso cheia de razão porque a psicologia é a ciência que cuida do psiquismo então a gente vai vai em busca de que vai em busca de alguém que conheça o trâmite o caminho das emoções e isso você vai encontrar no consultório da psicologia acho que é por esse caminho mesmo primeiro fazer essa observação porque o que aconteceu como eu falei já as pessoas ah eu sofro com isso há muito tempo se agravou na pandemia mas também na pandemia se houve o tempo para poder observar o que estava de errado houve o tempo as pessoas pararam e viram que estava sofrendo que estava doendo e foram pedir ajuda que é o que aconteceu a clínica ficou sobrecarregada porque as pessoas foram pedir ajuda foram pedir ajuda e muitas pessoas tentaram se matar lembra Ana quantas pessoas chegaram lá com queixa eu quero sair disso eu não aguento mais aliás o professor apareceu ontem com esse relato ele disse que não quer mais ficar vivo é a sexta vez que ele tomou remédio e também a questão que apareceu muito é que a fuga deles que eles não querem estar vivo e eles fingem que não estão não fingem não eles ficam numa situação em que não estão eles saem é é como se eles estivessem eles não sentem mais nada não querem mais sentir nada e vão eles podem não tentar diretamente mas eles não querem sentir mais nada é como se fosse uma vida anestesia não quero não quero esse menino está assim e ele além disso ainda tem atentado contra ele além disso a gente pode pensar em uma rotina saudável apesar dos pesares porque a psicologia ela contribui muito mas uma rotina também mais saudável também ajuda então por exemplo ter que pensar numa qualidade do sono pensar em uma boa alimentação né e uma das coisas prática de atividade física prática de atividade física com certeza é essencial e é bom que geralmente algumas práticas de atividade física fazem também um papel social a gente participa em grupo sim e isso é muito muito bom né perfeito seria excelente se a gente passasse a recomendar pra todo paciente esse tipo de aqui agrada porque são diversas são muitas então tem a prática de esporte em grupo tem outras atividades tem luta dança muita coisa e o próprio exercício tem yoga tem muitas coisas assim tem asquelas que a gente pode fazer em casa que tem um youtube pra mostrar fazer tutorial mas praticar atividade física é muito importante não pra ficar definido pra ficar com o corpo de um certo não é estético de saúde e não precisa muito tempo 20 minutos por dia se você para pra fazer alguma atividade física pronto uma das coisas que também me vem à mente é o quanto também nós tínhamos e temos a oportunidade de estreitar os laços familiares inclusive porque vamos pensar o seguinte a gente deixa essa vida social contato em trabalho amigos colegas festas e vamos ficar enclausurados por conta do lockdown por conta da pandemia muitos de nós vivemos e moramos em família pai irmão mãe sobrinhos avós enfim e mesmo estando três quatro cinco pessoas morando na mesma residência mas parece que se manteve um distanciamento inclusive dentro de casa onde poderia ser um momento justamente para estreitar essas relações familiares né de ter essa reaproximação familiar que muitas vezes né no dia a dia comum reclamamos que nós não temos tempo né entre aspas para ter uma relação mais próxima por exemplo com nossos filhos e nesse período de pandemia que nós estávamos todos dentro de casa por que que não foi utilizado justamente para estreitar essas relações entre pais e filhos por exemplo né então pensar um pouquinho nessa relação pensar inclusive eu acho que vale muito a pena a reflexão qual foi a última vez e se nesse período de isolamento social ouve né esse convívio mais próximo qual foi a última vez que você enquanto pai você enquanto mãe ou você enquanto filho e filha qual foi a última vez que você chegou para seu ente querido deu um abraço deu um beijo carinhoso e falou eu te amo qual foi a última vez que isso aconteceu será que nesse período de isolamento social não seria um período um período bom para se estreitar esses laços e fomentar esse laço familiar de uma forma muito melhor e muito mais e com isso inclusive ajudar nessa saúde mental e até se conhecer né que é uma demanda que aparece principalmente de adolescente é que os pais não tem contato com os filhos logo não conhecem tanto que a mãe a gente fala com os pais é uma coisa fala com os filhos é outra parece duas pessoas diferentes duas casas dois mundos duas histórias o assunto tem um fio norteador mas não é o mesmo assunto aí essa pergunta assim será que nós nos aproximamos mais dos nossos parentes porque estamos dentro de casa na verdade nós temos um erro estrutural de criação o tempo foi transformado de uma forma antigamente melhor assim antigamente as mulheres ficavam em casa hoje as mulheres são na rua trabalham tem sua própria renda e os filhos ficam com as empregadas empregadas domésticas que agora são não me lembro secretárias ou com vizinhos amigos exato não fica com a família e cada vez fica mais difícil deste pai e dessa mãe se aproximar da criança que ele não sabe o que ela fez durante o dia com o tempo essa relação desgasta e as crianças chegam na clínica falando que meu pai não me entende ele nunca tem tempo quando eu posso estou de férias ele vai para o exterior enfim a queixa é essa sim a tecnologia é muito importante não tem como a gente dizer vamos parar de usar tecnologia não dá ela é muito útil não tem mais como viver mas é usar de uma forma inteligente assim como tudo que a gente faz na vida isso e inteligência não é uma coisa que exista por aí veja lá o preconceito há quantos anos séculos então vamos falar que nós temos sabemos que temos e não se muda isso essa tecnologia chegou nós temos é que aprender a viver com ela porque senão vamos ficar para trás eu vejo assim os idosos não sei quem são mas eu por exemplo se eu não vou para o computador pelo menos uma hora por dia eu não fico bem eu devia ver mais uma coisa eu devia procurar mais isso mais aquilo por quê? porque a tecnologia oferece muitos canais para que a gente se informe para que a gente esteja atualizado para que seja possível fazer nosso trabalho é uma rede de informação e até e proporciona conhecimento e até individual porque as pessoas através da informação conseguem identificar o que é o que não parece com você então é muito importante não tem como a gente ser contra mas é saber usar se adaptar porque já que ela está em todo lugar e todo mundo tem acesso boa parte tem acesso e é difícil viver sem mas se adaptar até onde ela pode prejudicar saber o consumo também tem várias influências principalmente na autoestima na autoimagem que a gente constrói tem essa influência da rede social nela então saber até que ponto ela está nos machucando e nos ajudando eu fico muito impressionada com esse como é que chama isso do meu retrato ser feito uma caricatura muito bonitinha por sinal o sticker é isso que põe nas redes sociais agora as pessoas um avatar um avatar essa figura eu me recuso as pessoas querem falar comigo tem que saber que eu sou a tal aquela velha de cabelo branco as pessoas se mudam elas só mostram aquele desenho e aí isso exige distância então trocada em miúdos aqui Tainá e Mayara o que que nós podemos fazer procurar ter o seu autoconhecimento olhar para si percebendo alguma coisa de errado procurar uma ajuda profissional um psicólogo na grande maioria das vezes quando for necessário trabalho de outros profissionais para ser um trabalho multidisciplinar cuidar da alimentação cuidar do sono atividades físicas tudo isso contribui mesmo no período estando em casa também atividade de lazer como atividade de lazer um bom filme um bom livro uma boa música pegar um álbum novo para ouvir além disso uma boa alimentação e beber uma boa água certo? só professor a gente falou de alguns públicos e um deles só para fechar um pouquinho assim é os profissionais de saúde o quanto foram importantes e o quanto também foram afetados como eles estão afetados eu cheguei até a experiência de ver enfermeiras desesperadas conheço uma enfermeira que durante a pandemia depois de anos de profissão não tinha nem como falar sobre esse processo e desenvolveu burnout sim esgotamento físico esgotamento mental e tudo que a gente passou porque elas passaram de frente esses enfermeiros fisioterapeutas médicos passaram de frente com isso então os técnicos enfermários pessoal de serviços gerais todo mundo em hospital passou de frente viu diretamente o que aconteceu diretamente e sofreu com isso a morte estava ali sofreu com a falta porque o que essa enfermeira conseguiu me dizer é que não era só a dor de perder porque ela era enfermeira há muitos anos então perdia acontece né mas é não poder fazer nada não tinha nada pra fazer e só via um dois ia embora porque no meu hospital a morte ela é comum é então o grande problema não era perder pessoas o problema era justamente a sensação de potência exatamente e numa muito grande muitas mortes ao mesmo tempo um ia um dois três e um do lado e ia embora aí falar e falar pra quem tá ouvindo os profissionais de saúde se estiverem ouvindo peçam ajuda peçam ajuda peçam ajuda porque não é porque vocês são da área de saúde que não precisa a gente precisa de ajuda e qualquer profissional da área de saúde precisa ter a consciência que para cuidar do outro eu preciso cuidar de mim eu preciso estar bem para poder cuidar do outro isso faz parte do processo dessa dialética do cuidar que envolve a área da saúde já é pra finalizar? tá então eu vou só finalizar a gente falou uma fala que a professora trouxe não tem nada de bonito que a gente possa tirar disso nada de legal não tem nada foi horrível mas que a gente também não pode esquecer e fingir que acabou a pandemia vamos ver como se nunca acontecesse aconteceu temos que ver o que aconteceu refletir e lidar com isso não dá pra gente ignorar aguardar e fingir que nunca aconteceu sim não dá pra esconder nossas dores doeu e tá doendo até agora e a gente vê isso no nosso trabalho então não esquecer refletir sobre isso e nos como eu posso dizer nos capacitar pra cada vez ficar melhor pra gente que a gente possa ajudar e reconhecer também nós mesmos quando a gente precisa de ajuda e poder proporcionar uma melhor qualidade de vida pra gente e para os outros exatamente então é isso pessoal vamos nos cuidar cuidar da nossa saúde mental se alimente bem durma bem faça exercícios tome bastante água afinal de contas você é uma plantinha bem complicada então mais uma vez agradecendo aqui a presença Mayara de Fimbach Ana Tainá eu Diego Cavalcante é um prazer enorme estar aqui toda semana conversando dialogando com vocês e esperamos na próxima semana não esqueçam curtam dê o like deixe seu comentário e voltamos na próxima semana com um assunto também de super interesse da atualidade e que com certeza vocês irão gostar muito espero que vocês na próxima semana um até breve e nos veremos mais outras vezes tchau até mais tchau é sempre bom conversar sobre os assuntos de saúde é sempre bom escutar outras pessoas é sempre bom cuidar de nós cuide de você que nós estamos aqui para ajudar perfeito maravilhosa tchau 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 tchau